E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, estarei gravando um vídeo aqui, que eu acabei me esquecendo de estar gravando, mostrando para vocês aí mais uma dica automotiva. É até bom, né, que já tem um tempo já que eu fiz esse serviço e deu para notar que ficou bom. Aí tem como eu passar com certeza para você que funcionou. É um serviço que eu fiz, como eu falei, acabei me passando de estar gravando para vocês e está te mostrando se estiver com o mesmo problema aí no seu veículo aí na Costa Classic, na linha GM. Aí você pode estar efetuando o mesmo procedimento, se você desejar, né. Pessoal, é o seguinte, essa mangueira aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, que pega aqui na flauta, tá vendo, do veículo. Tem essa aqui, deixa eu mostrar aqui, e tem essa aqui, tem duas, tem uma que pega aqui e tem essa de cá. Essa daqui, galera, essa daqui, tá vendo, deu um vazamentozinho, besteira, né, pingando, mas qualquer vazamento aí é perigoso, porque o motor trabalha em alta temperatura, pode pegar fogo. Deu um vazamentozinho, só que, pessoal, infelizmente, essa mangueira, fui levar para fazer a manutenção, tem que trocar a mangueira toda, ele dá problema nesse conector aí, tá vendo. Só que o conector faz parte da mangueira, não sai, não é, não troca. Aí tem que trocar a mangueira daqui, desse começo aqui, ó, deixa eu mostrar ela aqui. Olha ela aqui, ó, tem que trocar ela daqui, até lá no tanque, até lá atrás do veículo. Então, é uma extensão muito grande de mangueira, tem que ver onde é que vende também, procurar, não sei se é em todo canto que acha, entendeu, que é um negócio que é pouco, dá problema. Então, deu um problema aqui nesse conector, perde a mangueira toda. Aí, o que é que foi feito lá, junto com o nosso mecânico? A gente optou para estar cortando a mangueira aqui, certo, como vocês estão vendo aí. A gente comprou uma mangueira preta, de combustível também, ó, vocês não estão aí, tá vendo, deixa eu aproximar mais. A gente comprou uma mangueira preta, de combustível, passou a azul que vem lá do tanque por dentro e colocou uma abraçadeira. Vendo aí? Colocou uma abraçadeira, não dá vazamento, certo? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá show de bola, certo? E com preço, conectou aqui, ó. E aí, coloquei o conector que vai aqui para a flauta do veículo, que alimenta a flauta aí, a gasolina, né, para a gasolina estar passando. E aí, coloquei outra abraçadeira aqui, certo? Com o conector. E ficou show de bola, não preciso eu comprar a mangueira toda daqui até lá no tanque. Que pense que mão de obra, comprar uma mangueira, uma extensão de mangueira daqui até lá no fundo do veículo. Certo? Tem essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa outra aqui não dá muito problema, não. No caso, a que estava aqui, a que estava aqui, é praticamente igual a essa aqui, ó. Tá vendo? A gente teve que cortar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera. Deixa eu ver a posição melhor. Pronto. A gente teve que cortar aqui, ó. Cortar aqui, pra fazer esse serviço cá em cima. Essa mangueira aqui era igual a essa aqui. Essa aqui tá original, mas essa aqui não dá problema, certo? Deu problema nessa aqui. Geralmente, acho que dá nessa mais aqui. Geralmente, dá mais nessa aqui, certo? Aí, a gente cortou. Fez o serviço aí, botou o conector. Certo? Deixou a mangueira original que vem lá do tanque, lá atrás. E comprou a mangueira pra combustível também. Colocou azul por dentro. Colocou uma abraçadeira. Certo? Um meio metro de mangueira aí. Ela pega daqui, ó. Ela pega daqui, passa aqui. Tá vendo? Passa ali. Vem por cá. Pega aqui, ó. Pega aí na frota do carro. Tá vendo? Junto com outra abraçadeira. E aí, o serviço aí ficou top. Certo? Graças a Deus tá aí até hoje aí. Nunca deu problema. É uma dica pra você aí, pra não precisar que você compre a mangueira toda, pessoal. Daqui até lá no final do veículo, você faz esse serviço aí, ó. Comprar uns meio metro de mangueira aí. Corta ali a parte que ficou ruim do conector, que infelizmente não troca. Você perdeu o conector aí, perde a mangueira toda. E aí, você faz isso aí, ó. Bota uma abraçadeira. Bota azul por dentro da preta. Aperta aí, certo? Faz o mesmo serviço aqui, ó. Pro que vai da flauta aqui. Do veículo que vai pra flauta, tá vendo? Que é a entrada aí. Bota uma abraçadeira também e acabou o problema. Show de bola. É isso aí, galera. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Certo? Se você gosta do nosso trabalho, dê aquele like. É, pra fortalecer o nosso trabalho. Ative o sininho para que o YouTube mande notificações de vídeos novos para você. Certo? É, só lembrando que esse canal é apoiado pela Flávia Autopeças. Precisou de peças? Passa lá na Flávia Autopeças. Fala que é nosso inscrito lá, pessoal. Você vai ter um bom atendimento. E um preço bacana e desconto. Ok? Lembrando também que esse canal é apoiado pela Barbearia Deus é Fiel. Precisou dar aquele visual aí. Cortar o seu cabelo. Passa lá na Barbearia Deus é Fiel. Procura nosso irmão Joelito. É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Certo? Hoje foi isso que eu ia passar para vocês. É, mais uma dica aí. E um abraço para todos vocês inscritos no nosso canal. E até os próximos vídeos, galera. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri